Alô meus amados, bora pra vídeo informativo, ó Faz o seguinte, isso vai ser um bate-papo, viu? Então, ó, não se arrecha não, vai dar certo Assiste o vídeo todinho, porque vai ser um pouco longo Porque a gente precisa passar muitas informações Sobre o nosso passeio de confraternização, né? O nosso encerramento do ano, viu? É, aquela excursão que já tá rolando aí nas redes sociais Para a cidade de Itatiba E uma coisa bem importante que vocês precisam observar É que esse passeio é dos amantes dos bailes É da família Os Amantes dos Bailes, viu? É, a gente não faz excursões O que a gente tá fazendo é uma confraternização Do encerramento do ano de 2022 Mas a gente escolheu um turismo rural, viu? É, uma coisa maravilhosa Para que todo mundo possa ser feliz Se divestir bastante Juntamente com nós Os Amantes dos Bailes É, onde tem os bichinhos Passeio de trator pela fazenda Tem os filhotinhos que a gente pode alimentar Tem a pescaria para quem gosta de pescar Tem um pé de jatobá que tem a rede Para quem quiser deitar um pouquinho depois do almoço O Naldo Ribeiro que vai animar para a gente E a comida no fogão, a lenha Pense, a lenha que eles colhem lá na fazenda E vai fazer a comida para nós Então é isso aí, meus amados Rainil adora a pescaria Então, só frisando A gente tem para animar a festa da gente Para fazer o show Naldo Ribeiro Já contratamos Naldo Ribeiro O valor que vocês vão pagar Por pessoa É R$160 E é porque é final de semana, viu? É um final de semana Você vai poder pagar isso em duas vezes Se assim você quiser, né? Contanto que você quite Esses R$160 Até o dia 6 de novembro, né? Porque quando for no dia 15 Já tem que estar tudo pronto Para a gente ir à viagem É um detalhe também Que nós pensamos É no horário A gente vai sair um pouquinho mais tarde Às nove horas, né? Que facilita para as pessoas Que moram longe Que não conseguem chegar às sete horas Então nove horas É um horário bem acessível Para quem mora longe E é na Barra Funda No terminal turístico, né? Já facilita Para quem vem de trem Ou de metrô Já desce É só virar à esquerda No sentido dos ônibus Que vão para outros estados Para o interior É ali que tem o terminal turístico É um corredor antes Então facilita bastante Então galera Bailante e passeante Vamos confraternizar Todos juntos Lá no meio do mato É um passeio rural Ah, então E as vovós também Está sendo feito no sábado Por causa das vovós Que cuidam dos netinhos E não podem ir na semana Então no sábado Vai estar acessível para todo mundo Então é isso aí Olha isso Então Vocês vão ter Um passeio familiar É turismo rural A gente vai sair aqui De São Paulo Aqui do centro Da Barra Funda Da estação de metrô Barra Funda E a gente vai para a cidade De Itatiba Curtir lá O turismo rural Curtir as coisas Belas da natureza É isso aí Então Você não pode perder Convida aí Seus amigos e familiares E vem com a gente Viu Prometo para vocês Que é muita diversão É uma coisa maravilhosa Um passeio familiar A família Os amantes dos bailes Não fiquem de fora A gente tem bastante espaço ainda Viu A gente tem Já pediu aí cinco ônibus Se encher todos A gente leva todos Se não encher Não tem problema E não vai ficar ninguém de fora Quantas pessoas vier A gente dá um jeitinho De ir com a gente Viu É Aqui é como coração de mãe Cabe todo mundo É Abraça todo mundo E uma coisa bem interessante Que vocês precisam saber Eu, Reinilo Eu, Ivete Carrião Adoramos rebanho Adoramos multidões É A gente não gosta de andar sozinho Viu É por isso que a gente chama Vocês tudinho Para ir com a gente Quanto mais gente animada Afim de bagunçar No bom sentido Bagunçar Quer dizer dançar Brincar Pular Comer Se divertir Com a gente A gente gosta de rebanho animado É isso aí Junto com o Naldo Ribeiro A gente vai levar também A banda Procurando Ritmo Viu Aí composta pela Raimundinha E o Seulunga No Zabumba E no Zabumba Vai O Arno Então é isso A banda Procurando Ritmo Estará com a gente Também animando a festa de vocês Viu É Naldo Ribeiro E a banda Procurando Ritmo Das 11 Até as 5 horas da tarde E A gente vai chegar lá 11 horas da manhã E vai sair de lá Às 5 da tarde Ou às 17 Como vocês queiram falar Tá bom? E aí E aí